Na segunda-feira, o Hemonúcleo de Pato Branco funcionou em seu horário normal. Hoje, a unidade está fechada, mas amanhã, quarta-feira, reabre às 8 horas da manhã e atende até às 11h30. Depois, dá uma hora da tarde até às 4h30. Os estoques de sangue estão baixos e as doações são muito importantes. Iremos abrir na quarta também para atender a população, para pedir que a população venha até o Hemonúcleo, para que faça a sua doação, para que a gente consiga suprir a nossa demanda. Esse é um período bem complicado para a gente. A gente tem a demanda que não para, só que o estoque diminui. Então, a gente precisa repor os nossos estoques que já estão baixos. Então, a gente convida a população para vir e fazer a doação. Flávia explica que para doar é preciso estar em boas condições de saúde. E você tem, acima de 16 anos, você pode se tornar um doador de sangue. Vem até a nossa unidade, você vai passar por um processo de triagem. Lembrando que, acima de 16 anos, você tem que comparecer com um responsável. Pode ser o pai ou um responsável legal. Até os 18. E acima dos 18 anos, você pode vir e fazer a sua doação. Vai passar pelo processo de triagem com o médico e o médico vai avaliar se você pode ou não doar sangue. O hemonúcleo de Pato Branco está localizado na Rua Paraná, no bairro Sambugaro. O telefone da unidade é o 3225 1014 e o WhatsApp 991 36 39 40.